Olá, gente! Hoje nós vamos falar de saúde. É isso mesmo, vamos falar de saúde, coisa boa, né? Ração humana. Eliette, o que é a ração humana na realidade? Vicença, a ração humana é um produto natural à base de soja, linhaça, quinoa, chia, digilin, semente de girassol, entre outras sementes que dão, assim, energia, vitalidade pra você, resistência, né? Por exemplo, a chia é uma semente que ela tem resistência. Os aztecas, lá no passado, eles usavam energia na época pra dar resistência. E na ração humana existem essas sementes, né? E o que é que você pode garantir aos clientes, às pessoas que vão passar a tomar a ração? E esse produto é totalmente legalizado, é um produto feito só de sementes naturais. Ele nutre e previne doenças porque ele contém ômega 3, que hoje é muito falado, muito importante aí na alimentação de todos nós, né? Eliette, agora eu queria que você fizesse uma demonstração e depois a gente vai fazer uma degustação, que a equipe da WebTV não é nada boa, né? Já tem ali umas 10 pessoas aqui atrás, aqui nos bastidores pra experimentar e te dar nota, né? E a gente queria que você fizesse uma demonstração. Vou colocar aqui leite com vontade, né? E eu vou colocar essa fruta. Então a gente coloca um pouquinho, ó, você faz aquela vitamina normal. Vamos lá. E aqui é a ração humana, tá? Você abre, você coloca ela numa vasilhinha. Qual o telefone pra contato? O telefone é 98808-3715, que é, eu represento aqui a região de Poção de Pedra, Esperantinópolis, e na ração humana já existe o meu número, já vem da fábrica com o meu número, tá bom? Só repetindo o telefone. 98808-3715. A gente vai chamar o nosso blogueiro, Fernando Mello, que tá dando aí uma força grande aí pra Eliette, que é representante da ração humana, e vai saber se ele aprova. Também tem outras pessoas ali, tem nossos estagiários, tem um monte de gente querendo provar a ração humana. Eu já provei, viu, gente? Eu também gostei, eu já provei e aprovei. Chega pra cá, Fernando. Vamos experimentar. O Fernando hoje tá todo, hoje ele tá todo demonstrando que ele tá todo fitness. Pode soltar os cachorros. Já provado, muito saboroso, inclusive, ó, meu louco cantinho da boca. Então, quem tá com pré-disposição a entrar na academia, na vida fitness, assim como eu, e sair do sedentarismo, eu super indico. Eu já tô com pré-disposição a entrar na academia. Obrigado.